O filme começa em uma lanchonete, onde uma mãe solteira, Nina Harrison, está tomando café da manhã com seu único filho, Dorian. Nina pega sua câmera de vídeo antiga e começa a gravar vídeos de Dorian, pois é o seu primeiro dia de faculdade. Enquanto Dorian está ocupado ouvindo sua mãe, ele acidentalmente esguicha um pouco de ketchup em sua camiseta. Por isso, ele diz a mãe para começar a gravar novamente. Surpreendentemente, quando ela pressiona o botão de rebobinar na vista filmadora, tudo ao seu redor volta no tempo, como se ela tivesse encontrado uma falha na Matrix. O incidente deixa Nina sem palavras e ela começa a respirar com dificuldade. Mas assim que os incidentes anteriores estão prestes a se repetir, ela rapidamente impede seu filho de esguichar ketchup novamente. Ela então pergunta a ele sobre a mancha em sua camisa, mas como esperado, Dorian não se lembra e simplesmente age confuso. Como resultado, Nina também assume que ela acabou de experimentar um déjà vu e os dois continuam o seu dia. Em seguida, os dois pegam a estrada e seguem em direção à nova escola de Dorian. Enquanto Dorian está dirigindo, ele pega a filmadora e começa a gravar. No calor do momento, ele também ultrapassa o limite da velocidade. Infelizmente, o momento divertido chega ao fim quando um carro da polícia começa a persegui-los. Nina pede ao filho para encostar e ele faz isso. A princípio, o oficial Lask os provoca por serem negros e então pergunta se eles têm alguma arma com eles. Dorian, que está claramente agitado com os comentários racistas, tenta responder, mas sua mãe o acalma. No entanto, o oficial continua provocando eles. Nesse momento, ele percebe que a filmadora ainda está no modo de gravação e, com raiva, pede para Nina desligá-la. Dorian diz a ele que eles têm o direito de tentar gravar, mas Lask, com força, tenta tirar a filmadora, da pintura deles. Durante a luta, Nina pressiona o botão de retroceder acidentalmente. E assim que ela faz isso, o tempo volta e os dois são levados de volta para cinco minutos no passado, onde o policial não os havia abordado ainda. Mas dessa vez, Nina se sente terrivelmente cansada, como se o salto no tempo tivesse drenado sua energia. Ao vê-la, Dorian fica preocupado e para no mesmo local de antes. Enquanto ele tenta confortar sua mãe, o policial Lask se aproxima de novo. Embora os Harrisons não tenham feito nada de errado dessa vez, ele ainda consegue inventar uma desculpa para humilhá-los. Lask menciona que uma pequena parte do carro ainda está tocando a estrada, como se estivesse atrapalhando a rodovia. E isso é uma violação da lei nos Estados Unidos. Ao ouvir isso, Dorian fica zangado porque sua mãe precisa muito de ajuda. Ele diz ao policial que ele tem coisas mais importantes para se preocupar do que ficar enchendo o saco deles. Mas Lask é inflexível em puni-los, quando Dorian não recua, Lask traz sua arma e se prepara para atirar. Felizmente, Nina, que ainda está segurando a câmera, pressiona o botão de retroceder e o salva da situação. Dessa vez, ela pressiona o botão por tempo suficiente para levá-los de volta ao restaurante. Acontece que Lask está no mesmo restaurante com eles desde a primeira cena e é aí que ele começa a atacá-los repetidamente por causa de sua natureza racista. Percebendo que a vida de seu filho está em perigo. Nina imediatamente sai com ele e dessa vez ela assume o volante. Ela também toma o caminho mais longo esperando que eles finalmente escapem do policial racista. Como esperado, Dorian fica confuso com a mudança repentina no comportamento de sua mãe, mas ela garante que está tudo bem. Mãe e filho então começam a se divertir por causa de uma música que está tocando no rádio e ela decide que Dorian não vai para a faculdade hoje para que eles possam passar algum tempo juntos. Mais tarde, eles chegam a um motel e planejam comer alguns lanches. Na TV, Nina assiste a um programa de loteria e pensa em um plano. No início, ela grava secretamente os números sorteados. Então, ela comenta como a loteria é tola, mas Dorian sente que não é tudo completamente aleatório. Ele acredita na predestinação e que tudo já está predestinado a acontecer. Enquanto isso, Nina pressiona o botão de voltar, mas apenas o suficiente para voltar no tempo antes que os números da loteria sejam sorteados. Ela então diz com precisão os números que serão sorteados, deixando seu filho totalmente atordoado. Ela também promete ganhar o próximo sorteio da loteria para eles. Justamente quando Nina presume que eles finalmente evitaram o perigo, uma batida repentina na porta deixa atordoada. Quando Dorian abre a porta, seus piores medos se tornam realidade. O policial Lask o seguiu novamente e dessa vez ele menciona que recebeu uma ligação de reclamação por barulho. Estranhamente, ele assume que a dupla mãe e filho é um casal e pede que eles tragam sua identidade. E mais uma vez, Dorian fica com raiva porque eles não fizeram nada de errado. Ele tenta fazer o policial sair, mas nesse momento, ele percebe a filmadora nas mãos de Nina. Lask então tenta invadir a casa e uma briga começa entre ele e Dorian. Enquanto Nina assiste horrorizada, o policial racista bate a cabeça de seu filho em uma moldura de vidro próxima e se prepara para atirar. Mas antes que ele possa fazer isso, Nina volta no tempo e os leva de volta para o restaurante. Dessa vez, ela percebe que não importa onde ela se esconda, o oficial conseguirá encontrá-los. Parece que a Matrix destinou os Harrisons a serem presos pelo policial racista. Assim, Nina tenta experimentar algo novo e sai de sua mesa para interagir com ele. O plano dela é ganhar a confiança do policial iniciando uma conversa. A princípio, ela se apresenta e compra uma torta para ele, mencionando que está em dívida pelos serviços que ele tem prestado ao seu país. Ele aceita a gentileza dela, mas insiste que não a conhece. Então, para ganhar ainda mais a confiança dele, Nina começa a explicar que seu filho significa tudo para ela e que ele vai para a faculdade a partir de hoje. Então, ela pergunta sobre a família do policial e ele responde que sua esposa faleceu vários anos antes e que a vida tem sido difícil para ele desde então. Ao ouvir isso, Nina oferece suas condolências e um agradecido Lesk agradece a ela pela torta e se levanta. Mas antes que Nina possa sair, ele percebe o carro dela e pergunta se ela mesma o comprou. Nina responde que trabalhou muito para isso, mas Lesk ordena que ela traga os documentos de registro do carro. Assim que Nina ouve isso, ela perde a paciência e começa a gritar que não precisa mostrar nenhum desses papéis para ele. Dorian tenta acalmar sua mãe, mas ela não ouve. Sem escolha, ele entra no carro para pegar seu telefone, pois havia tirado algumas fotos dos documentos de registro anteriormente. No entanto, assim que ele pega seu telefone, o policial o confunde com outra coisa e atira no peito dele sem qualquer hesitação. Dorian morre imediatamente e testemunhando isso, uma devastada Nina deixa sua filmadora cair no chão. Na cena seguinte, Nina está no hospital onde foi chamada para identificar o corpo do filho. Uma vez que todas as formalidades são feitas, Nina pergunta ao médico sobre sua filmadora que estava com ela durante o incidente. Pouco depois, Nina pega sua filmadora de volta, mas antes de pressionar o botão de rebobinar, ela reza a Deus para que funcione. Felizmente, mais uma vez, tudo volta para a cena do restaurante. Nina fica encantada ao ver seu filho vivo e bem e o abraça imediatamente. Agora, depois de aprender a lição várias vezes, ela decide sair do restaurante imediatamente antes mesmo da chegada do oficial Lesk. No entanto, ao sair, eles se deparam com o oficial, mas ele simplesmente abre a porta para eles. Mais tarde, Nina estaciona perto de uma casa abandonada e finalmente revela tudo ao filho. Ela menciona que a filmadora tem habilidades sobrenaturais com a ajuda das quais eles podem voltar no tempo. Ela também fala sobre o policial racista e, como ele, o segue em todos os lugares que vão. Ela então implora a Dorian que a ajude a encontrar uma maneira de quebrar o ciclo. Dorian sabe que sua mãe não está mentindo, então ele começa a fazer um plano. Depois de pensar um pouco, uma ideia finalmente atinge sua mente e ele sugere que eles rapidamente se desviem do caminho indo para a casa de seu tio. Depois de um tempo, eles chegam a um bairro que parece ser o lugar em que Nina foi criada. Lá, ela conta a Dorian como seus irmãos mais velhos foram mortos a tiros pela polícia e, como um incidente, a deixou traumatizada desde então. Logo, eles são recebidos por seu outro irmão, Neil, que mora lá, mas os dois parecem ser frios um com o outro. Acontece que ele ainda está chateado por ela não ter ido ao funeral de seu pai. No entanto, ao ver sua irmã em mau estado, Neil leva a dupla, mãe e filho, para dentro. Lá, Nina explica tudo para seu irmão distante e pede sua ajuda para parar o oficial Lask. Ela tenta o seu melhor para fazê-lo entender que ela não está mentindo e, surpreendentemente, Neil, sendo o irmão leal e forte defensor dos movimentos como Black Lives Matter, instantaneamente acredita nela. É então revelado que a filmadora pertencia anteriormente ao seu pai antes de passá-la para Nina. Além disso, Neil revela que seu pai sempre contou histórias de magia como essa. Talvez ele tenha usado a filmadora várias vezes para salvá-lo de uma situação confusa. Com esse conhecimento, a dupla de irmãos finalmente se reconciliam e se abraçam. Naquela noite, os três se reúnem e começam a fazer planos elaborados para impedir o inevitável. Neil propõe que eles levem Dorian para a faculdade, pois é o único lugar que as outras pessoas podem ajudá-lo. Acontece que Dorian é admitido em uma faculdade só para negros, então se Lesk tentar assediá-los lá, os outros vão se revoltar. Mas primeiro, eles precisam chegar à faculdade, o que é muito arriscado por estrada. Por isso, Neil planeja um atalho para Dorian chegar à escola sem ser notado. Ele usa plantas pessoais da cidade que projetou ao longo dos anos. Na cena seguinte, Neil os conduz para dentro de um túnel subterrâneo que ele afirma ter sido usado há várias décadas com base de mineração. Ao longo do caminho, Nina e Neil relembram seus dias de infância e também sobre seu falecido pai. Pouco depois, eles saem do túnel que os leva direto para a faculdade. Dorian está feliz por ver tantos alunos lá e mal pode esperar para interagir com eles. No entanto, enquanto os três continuam em direção à entrada, o vilão, o oficial Lesk, aparece do nada. Ele ordena que parem e pergunta sobre o que eles estavam fazendo dentro do túnel. Assustada, Nina tenta levar o filho, mas o policial saca a arma e aponta para eles. Vendo isso, Neil se coloca em perigo e desafia o policial a atirar. Ao mesmo tempo, alguns outros policiais chegam ao local com as suas armas. Cansada da injustiça e discriminação que ela enfrentou por parte de Lesk, Nina dá um passo à frente com sua filmadora e começa a gravar os policiais. Dorian diz a ela para pressionar o botão de retroceder e reiniciar tudo, mas dessa vez ela se recusa. Em vez disso, ela trava a filmadora e agora não há como voltar atrás. Vendo sua coragem, os outros alunos da faculdade também trazem seus celulares e começam a gravar o incidente. A princípio, Lesk ri da ideia de ser intimidado por uma filmadora. No entanto, com a atenção de todos nela, Nina começa a falar. Ela repreende Lesk por abusar de sua autoridade e assediar os outros apenas por causa de sua cor de pele. Ela também diz que ele é um policial corrupto que só se preocupa consigo mesmo e não com o bem-estar de outras pessoas. Percebendo que eles estão travando uma batalha perdida, os outros policiais recuam e seguem em direção ao carro, mas Lesk ainda insiste em ensinar uma lição a Nina. Ele se prepara para disparar sua arma e resolver o assunto de uma vez por todas. Mas quando ele olha ao redor, ele vê todos os alunos com suas câmeras. Ele fica com medo e abaixa a arma. Enquanto ele se afasta, Nina o provoca por ele ser um perdedor. Dessa forma, os Harrison, com a ajuda de Neil e um grupo de alunos, finalmente encerram o ciclo em que estavam presos. O filme então corta para vários anos depois. Dorian agora se tornou um pai de família e conseguiu se dar bem em sua vida. Enquanto brinca com a sua filha, Nina os grava alegremente com a mesma filmadora de antes. Nesse momento, a garotinha pega a filmadora e acidentalmente a deixa cair no chão, quebrando-a em pedaços. Testemunhando isso, uma devastada Nina rapidamente corre para pegar os pedaços no chão, já que o dispositivo sempre esteve com ela em todos os momentos. Ela se acostumou tanto que começou a afetar sua vida normal. Enquanto ela chora em desespero, Dorian a ajuda a se levantar e pede que ela siga em frente. Ele diz a ela que agora, eles podem criar memórias reais sem precisar depender de um dispositivo. O filme termina quando Nina inicia uma nova jornada em sua vida sem a filmadora que a salvou várias vezes no passado. No entanto, quando o filme está acabando e a imagem está se escurecendo, as sirenes da polícia podem ser ouvidas, indicando que ela tem que lidar com o policial mais uma vez, mas dessa vez sem a opção de retroceder e o filme acaba. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo.